Corinthians e esporte no Pacaembu, Wilson Mano e o goleiro Wilson vacilam, Leonardo faz esporte 1 a 0. Wilson Mano falha de novo, Zinho escapa livre, corre adoidado, dribla o Wilson e aumenta para 2 a 0. Segundo tempo, Chuninho lança, Zinho entra em velocidade e define esporte 3, Corinthians 0 no Pacaembu.